E ae, DJ Alex BNH, é só Mandelão avançado, não tem jeito, cuzão DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, cara DJ Peu Peu, muita postura envolvida nesse nome, se ligou? Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passa, você tá nele, esprega, você tá nele Passa, você tá nele, esprega, você tá... Passa, você tá nele, esprega, você tá nele Passa, você tá nele, esprega, você tá nele Passa, você tá nele, esprega, você tá nele Passa, você tá nele, esprega, você tá... Vou dar um dois, vou rolar pra tu Depois que tu fumar, vou te se tacar o peru Vou dar um dois, vou rolar pra tu Depois que tu fumar, vou te se tacar o peru É pau na teca, é teca no pau Aie aie aie, mas que delícia Aie aie, mas que delícia Uma tragada no beco, uma sentada na pica Vai que delícia Mais que delícia Uma tragada no beco, uma sentada na pica Uma tragada no beco, uma sentada na pica Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passa, você tá nele Esprela, você tá nele Passa, você tá nele Esprela, você tá ruim Passa, você tá nele Esprela, você tá ruim Vou dar um dois E vou rolar pra tu Depois que tu fumar Vou te tacar o peru Vou dar um dois Vou rolar pra tu Depois que tu fumar Vou te tacar o peru É pau na teca, teca no pau Aue, 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 mas que delícia Aue, 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 a Cris Fonte do Funk, no Youtube, no som de Claude É nóis